Prontinho, já estamos de volta! Ô louco! Salve nação nerd! Estamos começando mais um Live Pop Geeks Aqui na Rádio Geek O programa número 003 Estamos aqui nos trabalhos técnicos em áudio Com Gabriel Pazotto, o homem! Trilha sonora para operador de áudio Isso aí minha gente, começando o programa 003 do Live Pop Geeks Aqui na Rádio Geek Hoje é dia 4 de fevereiro de 2020 Como vocês podem ver, estou aqui solitário neste momento minha gente Por quê? Porque a Júlia veio da minha parceira de bancada É pra isso que serve um sonoplasto no programa minha gente Ele vai ficando muito sensibilizado Enquanto damos conta do andamento aqui Mas o fato é, a Júlia está chegando Nós temos hoje muita coisa boa no Live Pop Geeks Inclusive a apresentação da Júlia que está a caminho Deve trazer a pizza, assim espero Mas só pra adiantar minha gente Hoje a gente vai falar de algumas coisas como, por exemplo Uma entrevista com o Lode, que é um artista que tem um trabalho fantástico de arte Trabalhando a imagem da figura negra com personagens de quadrinhos A gente vai conhecer um pouco melhor esses detalhes do trabalho do artista Falaremos também sobre a amostra de 500 anos de Leonardo da Vinci E teremos também o primeiro quadro que a gente vai começar agora Enquanto a Júlia sobe as escadas Que é o Fofuras Nerds Gabriel Apazoto, você gosta de badulakes, nerds e geeks em geral? Sim, ele está dizendo sim com a cabeça Temos um aquário aqui que impede essa manifestação Mas sim, ele gosta E a gente vai mostrar agora pra vocês, portanto, né Algumas Fofuras Nerds Já está aí a imagem rolando, Gabriel? Olha só que beleza, minha gente Começamos com o que, portanto? Olha só Começamos com... Eu estou sem o vídeo aqui, gente Como é que pode? Eu estou assistindo o vídeo Gabriel Apazoto, qual que é a primeira imagem? Só pra que eu me ambiente Ah, olha só, minha gente É um treco genial Que é, na verdade, um aparelho que você consegue colocar pixels para se movimentar Enquanto você está acompanhando Enquanto você está acompanhando as suas necessidades É um rádio, ele é um despertador Ele é um material super legal, né? E você pode acompanhar É muito bacana Tem aquele sinome ininteligível que é Divun TV Max, né? E é um aparelho que você deixa ali disponível para você Enquanto acompanha as suas demandas no despertar e tudo mais, né? O aparelho, ele é uma das informações que a gente tem disponível lá no Pop Geeks No site da gente E agora a gente muda do Divun para o próximo item A gente tem ali esse que foi fantástico Que foi um grande achado do Starbucks, né? Que ele criou o Cat Paul Cat Paul, minha gente Ih, olha só, atrapalhando o meu monólogo, né? Gente, vamos recepcionar Ju Oliveira Muito bem, né? Ju, olha só, a gente está falando aqui Ju Oliveira, para quem não sabe É a pessoa que divide comigo aqui a bancada Com essas informações, com tudo que a gente tem aqui E Ju, olha só, eu mostrava agora para a nossa audiência As fofuras nerds que a gente tem disponível Você chegou a conhecer esse aqui, que é o Cat Paul do Starbucks? É aquele copinho maravilhoso E tem a patinha de um gato, gente É uma patinha de um gato O copo é maravilhoso Saiu só no Starbucks China, até onde eu tenho conhecimento, né? Ô, Lodi, por favor, pode chegar, meu querido Pode entrar Obrigado Bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Live Pop Geeks Ah, obrigado Senta mais para cá com a gente Cola aqui, traz o microfone, né? Cola aqui com vocês, então Nós temos uma linda câmera nos acompanhando Ah, olha aí E a gente está, ô Lodi, a gente está ao vivo no Facebook Olha aí E o vídeo sobe depois para o YouTube da Rádio Geek Enfim, enquanto a gente vai falando aqui um pouco Sobre as nossas fofuras nerds Mas, outro, volta lá no vídeo para a gente, né? Só para a gente acompanhar Enquanto já recepcionamos o Lodi Daqui a pouco a gente começa o bate-papo com o nosso artista E o que acontece, né? Eu falava agora de um copo maravilhoso que saiu na China, né? Que tinha a patinha de um gato, assim Era um copo de vidro, né? E tinha a patinha de um gato na... No visual, no design, né? Mas a gente não mora na China Então a gente não teve a oportunidade de acompanhar isso Então, em casa eu tenho, assim, essa oportunidade De ter, na verdade, a pata do gato dentro E o gato, e aí eu não estava nele Mas ele saiu por alguma marca, alguma campanha? Então, foi a Starbucks que lançou o material, né? Ah, que massa E é muito bacana, né? Ó, vamos acompanhar aqui um pouco mais, né? Enquanto a gente visualiza essas coisas Porque eu estou mostrando coisas que a gente acompanhou E que saíram no Pop Geeks Que é o site de onde se originou Esse fantástico programa Gosto Que, inclusive, agora Com a chegada do programa foi bacana Porque agora a gente começa a ter textos da Ju No programa, né? E começa a ter também da Gix A Giovana Breve Que faz conosco o Tech 5 Continuando aqui com o nosso... Com a nossa pegada Olha só, outra coisa bacana Que saiu também, Ju, né? Você gosta de quebra-cabeça? Gosto Olha essa coisa genial que a gente tem Que são os quebra-cabeças em 3D Do Harry Potter, né? Isso, esse quebra-3D Eu já cheguei a ver em algum lugar Não lembro aonde agora Sim, você deve ter visto em alguns eventos Que a gente tem De jogos de tabuleiro Isso, acho que foi a Galápagos A Galápagos lançou aqui no Brasil, né? E isso é muito bacana Porque a gente vai acompanhando Essa evolução, né? E assim, é claro que a gente quer ter Um quebra-cabeça 3D em casa, né? E deve ser divertido montar Eu acho que sim, cara Você tem que ter um pouco de paciência, né? Não pode ser uma pessoa muito... Afobada Afobada Mas é muito bacana Outra coisa bonita também que saiu, Ju Esse aqui a gente encontra no Brasil Nas boas casas do ramo, né? E talvez a 25 de março E outros lugares do gênero, né? Manjo, chama nóis Manjo, show! A Ju já entregou aqui a parada dela, né? Moambeira Que é a luminária Pac-Man Olha que bonito Pois é É muito bacana Tem mais de um modelo, né? Tem os fantasminhas Tem o Blink, o Dink, o Ink e o Clyde, né? E o próprio Pac-Man em si São luminárias maravilhosas, né? Não tá barato, tá, gente? Isso é importado com o dólar a... Quatro e quanto hoje, gente? Eita Quatro e muito, né? Tá bem caro, né? Ô, Pazotto Já tá no ar o chocolate? Os bombons ou não? Só porque a gente tá com um delay aqui Olha só, minha gente Chocolate é um negócio bom E chocolate nerd é algo incrível Eu que o diga com o meu choco look Sabia que eu já trabalhei com chocolate nerd? Eu sei disso Aqui, ó, vários talentos E vale lembrar A Ju também é uma chocolateira de mão cheia, né? Páscoa, tá aí Isso aqui, na verdade, é do Rio de Janeiro É um confeiteiro local Que tem a Choco Geek Que é uma chocolateria Que faz uma série de coisas Então você compra aqui no Brasil, gente Ele manda pra você Você vai lá Você pode procurar a Choco Geek Lá no No Facebook Você pode procurar também No Pop Geek Tem a notícia E tem lá Os canais A maneira de você encontrar E você pode comprar Esses deliciosos E fantásticos chocolates Esses dados de RPG É incrível E o engraçado, Geek Quando você joga o TV20 E tira o erro crítico Que é o número 1 Aí você já come Você não pode comer Justamente porque Você está privado do seu prazer Por quê? Você tirou o erro crítico Não pode, né? Agora, se for acerto A gente deixa ali Se for acerto Não, passou de um Você pode comer todos Rola o dado Deu mais que um Você pode rolar, né? Olha só Outra notícia Que a gente colocou também Lá no Pop Geek Há algum tempo É o Cubo Mágico Com um formato bem diferente Para quem não sabe O Cubo Mágico É o famoso Rubik's Que é aquele cubo De vários lados Que a gente brinca, né? E esse artista plástico Que é o Carne Camilo Que é um artista mexicano, né? O que ele faz? Ele começa a trabalhar o cubo Desbastando e criando formas Com vários personagens, né? E olha que coisa louca isso, gente Que coisa fantástica, né? E tem tudo a ver um pouco Também com essa mitologia Ancestral do México, né? Que são essas carrancas Esses personagens Essas divindades locais, né? E é muito bacana, né? Então, gente, olha Conheçam também Quem quiser conhecer um pouco mais Esses detalhes Procurar lá no nosso site Que é o popgeeks.com.br Tem muitas informações, né? E a gente já vai mudando agora Para a próxima informação Que daqui a pouco aparece No vídeo com vocês aí Ou já está no vídeo, né? Que é o travesseiro do Kirby Ele comendo a cabeça Meu aniversário em abril, Ju Me dá o travesseiro do Kirby A gente troca ali, ó Tem tantas ideias Para os presentes Esse é fantástico Qual o mês do seu aniversário também, Lu? É agosto, é agosto Ah, então a gente tem tempo Para presenteá-lo Dá para importar Ou dá para importar Ou você vai ficar só Com o Choco Geek Que é o D20, tá? Porque o Kirby é nosso É muito bonito Mas olha que legal, gente Isso tem Você encontra no AliExpress Você encontra em outros sites Acho que na Amazon Também já tem disponível Você pode importar Também não é barato, gente Mas... Mas por essa fofinha Por uma chamequinha dessa Tem um outro Uma almofadinha Que você coloca Quando você dá um estaco A sua cabeça Devidamente depositada lá Você põe a almofadinha E ele fica assim Dá até mesmo Para você colocar o gatinho Para dormir lá dentro Gosto Olha, amei as ideias O gato não deixa você Colocar na sua cabeça, né? Esse aí, meu gente Olha só, então Aqui, o jabá final Você encontra estas e outras Informações de fofuras nerds Informações de tecnologia Informações sobre cultura geek, né? No popgeeks.com.br A gente faz a propaganda Porque você acompanha O nosso site, né? Tudo que a Ju fala Aqui no Live Pop Geeks Vai como artigo lá Para o site, né, Ju? As nossas indicações Aqui de nerds empoderadas Sempre se tornam Muito bacana Acompanha Maravilhosa Enfim Antes que a gente dê sequência aqui Pasoto, obrigado pelo vídeo E obrigado por, enfim Compartilhar conosco esse momento Podemos voltar aqui Para o estúdio, né? E antes que a gente dê sequência Eu queria pedir a gentileza Da Ju Apresentar o Lode E que o Ju Lode Também fizesse Uma introdução inicial Falando de si Para a gente daqui a pouco Falar sobre o seu trabalho Tá bom? Opa Simbora Simbora tá aqui, ó Tá aqui o nosso primeiro Olha, abertíssimo Vou falar aqui da Minibio Porque, né, é importante saber, assim Quem ele é E depois, aí sim Passarmos para essas perguntinhas Muito bem Lode é morador de Guaianazes Dono de um canal do YouTube Né, com homônimo, né? O mesmo, né? Lode Onde a ideia é levar para as pessoas As ligações entre o universo dos quadrinhos E do hip hop Mostrando para o público A naturalidade em você consumir Diferentes coisas Que na maioria das vezes Bebe um da fonte do outro E conseguir, por meio da cultura pop Também discutir e ensinar Sobre discurso racial e de classe Tem muita coisa ali Semelhante com o que a gente Já tem trocado ideia No nosso programa Mas, assim Em alguma palavra Ou uma frase É... Quem é você? Que aí eu já li muita coisa Já falei muita coisa Só um detalhe importante Acho que o Lode se manifesta Pode ser uma característica Um detalhe importante Para quem não sabe Guaianazes é um bairro Em São Paulo, capital Isso mesmo Continua Extremo Leste, São Paulo Zona Leste, São Paulo Bom, é isso Tudo que você falou Eu sou o Lode E se for para resumir É apenas um leitor de quadrinhos Tipo Um cara que gosta muito De ler quadrinhos E ouvir muita música Só leitor, é isso? É, só leitor Não, eu coleciono também Muito bem, muito bem Não tem como não colecionar Você é um colecionador Nem um leitor de quadrinhos Agora, Lode, fala para a gente A gente está falando aqui De Guaianazes Está falando da Zona Leste De São Paulo E a gente vai ter um evento Muito importante lá Esse ano, agora em abril Isso mesmo A Perifacom Vai acontecer lá Perifacom Segunda edição Da Perifacom Sim E que em dois dias A gente estava falando um pouco disso É um evento que Teve uma projeção muito grande Tanto é que nem parece Que foi só no ano passado Que ele surgiu Parece que vem antes ainda Pois é Então é um evento muito bom Ao ponto de muita gente Poderosa no meio Está querendo investir Já no projeto Querendo Enfim Patrocinar o trabalho Fazer parte Não vou dar detalhes Pode ser spoiler Não sei em que nível Todas essas negociações Mas enfim Perifacom chamou a atenção Não apenas Na ocasião em que aconteceu Não apenas na Zona Sul No Capão Redondo Mas não apenas em São Paulo Mas o Brasil inteiro Foi dominado por esse sentimento De que sim A periferia fala E fala bonito Exatamente E na edição do ano passado Lá na minha terra No meu país Capão Redondo A gente teve uma produção Que envolveu você E o Laude Que foi o Rap em quadrinhos Isso Eu vi Gente De tudo quanto era idade Gente Com certeza De tudo quanto era lugar Ali da nossa quebrada Admirando aqueles quadrões imensos Com os nossos heróis Da periferia Nossa Me fala um pouquinho mais disso Até pro pessoal conhecer E buscar aí Já pesquisar Bom Caso você não conheça Você está ouvindo ou ouvindo a gente Mesmo né Já que estamos na live Vem me ouvindo Eu criei um projeto Junto com o Laude Chamado Rap em quadrinhos Onde a gente decidiu Colocar os rappers nacionais Como super heróis E a ideia surgiu Acho que desde 2016 Mais ou menos Que a gente veio Veio conversando Trocando ideia Só que a gente só conseguiu Concretizar Foi em 2018 Se não me engano Que a gente lançou o projeto Com 20 personagens E 20 artistas Então foi um projeto Com muito carinho E muita dedicação Pra cada artista Ter a personalidade Linkada com aquele herói Foi tudo bem pensado Fez muito sucesso A gente começou a fazer Exposições por São Paulo Inteiro Só pra dar um spoiler Disso Você que não esteve Na Perifacon E portanto não acompanhou O trabalho O Pop Geeks esteve lá O ano passado Acompanhou o evento Aliás Foi uma maratona Acompanhar o evento Desde as 10 da manhã Até o encerramento Mas enfim O evento foi ótimo Porque tinha lugar pra comer Tinha lugar pra descansar Bombando de gente Mas foi um evento Ótimo E aí a gente viu Esses painéis Que estão sendo comentados Aqui agora E a gente fotografou E filmou Esse material E está lá conosco Ainda hoje Um acervo Um arquivo pessoal Daqui Que agora Com a presença Desse ilustre cavalheiro Aqui conosco Vai virar artigo No site E você pode acompanhar Portanto Estas imagens E informações Porque a gente também Bateu o papo com vocês Sim Se acompanha tudo isso No popgeeks.com.br Certo Ju? Ah Zani Muito bem Falando sobre canal de Youtube Viver de Youtube Já que assim Ele é muito ativo no Twitter E a gente está ali atenta Né Agora quando foi falado ali De viver de Youtube A gente fica ali nessa Nesse sentimento de ansiedade Sim Né Porque de certa forma Pra gente que acompanha Todo o seu trampo Pra gente que se sente Incentivado e inspirado A pensar Não só necessariamente Do viver de Youtube Mas de também Criar ali um conteúdo Falar Pô eu consumo quadrinhos Eu curto tal coisa Eu curto música Será que eu vou produzir Algo pra alguém Será que alguém vai me ouvir Será que alguém vai ler O que eu escrevo Então Que dica será que Você pensaria ali Conselhos de ouro Pra essas pessoas Que estão querendo E sempre Com certeza ali Por todas as redes Pedem essas dicas Hoje todo mundo Quer ser Youtuber É verdade Virou a profissão Que antigamente Era jogador de futebol Quando eu era mais novo O pessoal Nossa eu quero ser Jogador de futebol Agora Meus alunos se dividem ainda Entre o jogador E o Youtuber E aí vem que a professora É digital influencer Professora influencer Hoje o pessoal Quando não quer ser Youtuber Quer ser jogador De Fifa Soccer Fazer stream É se não Só Fifa Hoje eu recebi Um comentário Quase igual o seu De uma menina Falando que ela Queria muito Criar um canal Criar conteúdo Só que ela tinha Medo e vergonha Do que os outros Iriam achar dela Sabe Não sei se ela Tava falando necessariamente Da aparência dela Ou de alguma coisa Que rola isso né Insegurança Autossabotagem Sim porque a gente não sabe Quem tá do outro lado Nos vendo né E sempre quem tá do outro lado Muitas vezes critica Mais do que gosta de falar Dá alguns conselhos Eu sempre falo assim Pra pessoa Tipo se você quer fazer Faz tá ligado Não fica pensando muito No que os outros vão pensar Porque se você fosse Pensar em cada formiga Que existe Você não ia conseguir andar Então tipo Faz o seu conteúdo E sempre vai ter alguém Que vai ler Sempre Tipo Você pode postar No seu Facebook Vai ter um amigo seu ali Que gosta de você E vai ler E aí vai indo Sabe Alô Cinco pessoas que curtem Minhas postagens É nóis É Hoje é cinco Sabe Mas amanhã Já pode ser dez Depois vinte E assim vai indo A gente sabe Eu acho que o outro ponto importante Que é exatamente A questão do conteúdo Se você acredita Que você tem algo Que deva ser compartilhado Com o mundo Não importa quem seja o mundo Se é o seu vizinho Se é a Tanzânia Mas você entende Que há algo Que você tem que expressar Que pode ser Pessoal Que pode ser De cunho Profissional Que pode ser Em qualquer nível Vai e faz Como ele falou Sim Porque Talvez alguém De fato Esteja procurando Pelo que você quer E a gente nunca sabe Quando a coisa vai dar O estalo Ou não Só pra citar um exemplo Estamos aqui com o Live Pop Geeks Hoje O Live Como a gente já falou Ele é um derivado Ele é um filhote Do Pop Geeks Que é um site O site ele veio Em função de uma Vasta Um período Que eu tive Trabalhando com jornalismo Em várias frentes Inclusive com games E a gente está seguindo Quer dizer Então você nunca sabe Que um dia Você vai chegar Até esse ponto Quem sabe amanhã A gente não está comprando Uma grande emissora E fazendo programa Como fazem Enfim Alguns telepastores Do capão pro mundo De ganhar nozes pro mundo A gente vai fazer o telegeek Vai ser genial E tem aquela coisa Que cada pessoa Tem a sua vivência Então a sua visão Sobre uma obra Um filme Alguma coisa É tipo a sua visão Baseada no que você conhece Você vive Então é uma opinião diferente Que às vezes vai agregar Muito mais A pessoa que não tem Uma vivência igual a sua Então eu acho isso Bem interessante Pra você começar A querer criar conteúdo Sabe Você se sentir à vontade Pra falar do que você gosta Seu posicionamento E tudo mais Ou mesmo nessa realidade Que ela é tão elitizada Da cultura pop E tal E nerd Pra gente que é de quebrada Às vezes rola Essa auto-sabotagem E pensar Pô, eu tô aqui No meu cantinho Será que Daquilo que eu vou escrever Da minha vivência Da minha experiência de vida Vale a pena Pô, vale demais Chega com dois pés no peito Ali e se joga E mesmo se você não tiver No início Grandes equipamentos Tipo, o importante É você começar Você pode começar ruim Ninguém vai começar lá de cima Sabe Com vários equipamentos Foda e tudo mais Tipo, você Eu comecei com um celularzinho Que eu tinha E tipo, eu gravava o áudio Com o fone do ouvido Assim E era horrível Assim, a questão De qualidade de vídeo Mas eu tinha um conteúdo Que eu gostava E tinha pessoas ali Que queriam me ouvir Sobre aquilo Então elas meio que Já sabiam que a qualidade Era aquela Mas o conteúdo Era interessante Então você vai compensando Então você vai compensando as coisas Com o tempo De fato, isso é muito bacana Eu vou dizer o seguinte Olha, só pra gente Eu vou quebrar o protocolo Hoje, Ju Normalmente a gente Mantém todo um período Que a gente Faz as entrevistas Do começo ao fim Mas hoje Excepcionalmente Como a gente começou Meias avessas Já comecei falando De várias coisas A Ju chegou e não Trouxe a pizza Mas tudo bem A gente resolve E agora A gente está falando Aqui São 8 horas e 21 minutos Aqui na Rádio Geek A gente tem um compromisso Com a Gix Que é a nossa técnica A nossa profissional Que fala sobre tecnologias Eu vou pedir pra mesa Ligar pra Gix Enquanto a gente finaliza Esse bate-papo E aí a gente faz o seguinte Daqui a pouco A gente começa Com o Tech 5 Que é esse quadro Que a Giovana Breve Realiza Conosco aqui Em todos os programas E aí a gente Volta pra entrevista Pode ser? Arrasou Perfeito Ô produção Daqui a pouco Você dá uma ligadinha Pra Gix E a gente põe ela na linha A hora que ela estiver Mas só aproveitando Que você falou também De novo Lodi Tem uma outra coisa Que me chama a atenção Que é a diversidade E a versatilidade De conteúdos Que a gente pode Realizar Produzir E disponibilizar Através das mídias atuais Então lembrando Por exemplo Que tem pessoas Que não tinham voz Ou que tinham Muita dificuldade Em conseguir conquistar O seu espaço E eu estou falando Da periferia Como a gente está comentando Aqui do Perifacon Eu estou falando Das pessoas Que tem diversidade De gênero E a gente começa A ver possibilidades Em que não é só O branco Graduado Padrão Padrão E eu me incomodo Com isso Porque eu me sinto Meio que nessa Nessa lacuna Da sociedade Nesse ponto Eu acho que o espaço É esse A gente Critica o lance Do dar vez e voa Porque a pessoa Já tem a vez E a voz Pois é É puxar esse outro É esse espaço É dar o microfone Para os doidos Falar Que nem você está fazendo Mas eu fico muito satisfeito Se por um lado De fato Eu talvez represente Um pouco desse Desse homem Branco Hétero Cis Graduado Que o IBGM Coloca lá no topo Da pirâmide Mesmo que não seja verdade E a sociedade Também vai colocar Pois é Eu acho sensacional Que a gente Ok Eu não vou perder o espaço Mas que a gente ganhe Em qualidade De resultado Em que a gente ganhe Em qualidade De possibilidades E discurso Com mais gente De todas as possibilidades De todos os princípios De todas as vertentes De todas as etnias De todos os gêneros Conversando Falando E expondo O seu ponto de vista Arrasou Aproveitando Então vou fazer aquele break Na nossa conversa agora Lá do Dufo Fica aqui Ou se quiser ir pegar pizza A gente espera Não tem problema Mas enquanto isso Quem que está na linha Aqui conosco Minha gente Olá Oi Oi gente Olá Gix É você? Eu mesmo Boa noite Muito bom Muito bem Boa noite Gix Bem vinda Para mais um Tech 5 Eu que agradeço Boa noite Você Boa noite Ju Boa noite Todo mundo Que está ouvindo Está começando Mais um Tech 5 Desse dia 4 De fevereiro É isso aí A Gix Compõe conosco Essa tringa Que é Caltóquio Ju Oliveira E Gix Breve Nós fazemos uma trinca Para falar de uma série De assuntos E a Gix É a nossa Consultora Barra Assessora Para assuntos Tecnológicos Confere Confiro Confiro Sim Eu já vou começar Com uma notícia Que era um pouco Eu diria curioso Mas eu achei muito interessante A proposta Porque O homem Ele decidiu Entrar Só trolar O Google Maps Eu vi isso Conta mais Conta mais Bom Simon Wecker Ele é um artista E ele decidiu Fazer uma intervenção Artística De uma forma Muito ousada Ele fez uma pessoa Ficar andando Pelas ruas de Berlim Na Alemanha Onde isso aconteceu Levando um carrinho de mão Com 99 celulares Assim Super comum Dia a dia da pessoa Sabe Só que Esse smartphone Caô e Ju Ele estava com a localização Ligada E o Max Entendeu que haviam pessoas Em uma pequena área Alterando o mapa E assim De repente O que a rua Estava tranquila De repente Começou a ficar congestionado De repente Então assim Qual é a tal da pessoa Que devia estar querendo Ir por aquele caminho E por conta dessa intervenção Teve que mudar a rota Isso é muito bacana Mas por outro lado Mostra também A nossa dependência Da tecnologia A gente não tem rotas alternativas A gente não sabe se virar A gente vai fazer E agora o que eu faço Na minha vida Eu estou atrasado Para a reunião Imagina o número De situações Que não deve ter acontecido Cabe umas reflexões aí Sim Aí ele No site dele Que vai deixar depois O linkzinho Ele disse que O Google Maps Ele faz muitas alterações Virtuais na cidade real Então muitos desses aplicativos Que a gente usa Assim coisas até meio bobas Tipo hotel Pedir comida Pedir transporte É muito por conta Do Google Maps Que utiliza Então ele quis se refletir Sobre como Usamos os mapas E como mesmo O Carl falou Como a gente é muito alienado E como pode ser burlado Pois é Como a gente está sujeito A essas alterações Enfim A gente vê esses filmes De hackers Que os caras fazem de tudo É possível Não é ficção não Exatamente Dá para fazer isso Com carrinho de mão E 99 celulares O problema é achar Os 99 celulares O carrinho de mão Eu consigo Olha que na 25 A gente acha um bocado De celular também Pode achar até o nosso No meio Das boas casas do ramo O que mais você tem aí Bom, mudando um pouco De notícia Agora seria mais Para um boato De que parece Que pode sair Uma forma de pagar Via WhatsApp Que agora a gente usa Tudo pelo WhatsApp A gente se comunica Até que tem gente Que usa como forma De trabalho Exatamente Você acha que é possível Está em desenvolvimento Isso? Então Esse aqui eu estava Tendo uns boatos Rolando pela internet Até que um site Especializado em notícias E que geralmente Acerta esses boatos Divulgou em um tweet Que o aplicativo WhatsApp Vai disponibilizar O serviço de pagamento E um dos países Selecionados Está o Brasil O México O Reino Unido E a Índia Inclusive esse último Já estaria disponível Mas assim Ainda é uma coisa Assim muito pra frente Porque o Facebook Já tem essa forma De pagamento Que é o Facebook Pay Mas ele teria que ser Melhor trabalhado E tudo mais Também pra estar De acordo com a legislação Porque assim Acontece muito golpe Ultimamente na internet Então a gente tem que saber Muito bem Onde é que está botando dinheiro Pois é Só pra quem não sabe A Gix está comentando Dessa questão envolvendo o Facebook Mas Instagram Facebook E WhatsApp É tudo a mesma coisa É tudo a mesma empresa Do Zucca É então Tudo do Zucca Todos sendo observados O grande irmão Exatamente Mas assim É Tanto que hoje em dia Também já existe Conta comercial WhatsApp Né Por que não também Fazer o pagamento Mas só tem Sim Pois é E é engraçado Que tem gente Que fala assim Mas poxa WhatsApp é de graça Como é que esses caras Ganham dinheiro Eles ganham com o seu dinheiro É Daqui a pouco Vai literalmente Seu dinheiro Seus dados Passados Seus dados Já estão lá Né O pagamento Já está sendo Os nossos dados Eles ganham com os seus dados Agora já ganham com a sua moedinha Sim Exatamente Lodi Você usa o WhatsApp? Sim Você pagaria pelo WhatsApp? Não Eu larguei o Facebook Quando ele começou Com essas coisas de pagar Eu já larguei Não uso mais Tá mal hein Tá perdendo respeito já Gix minha querida O que mais temos aí No Tech 5 Falando das tecnologias Aliás Pra quem não acompanhou Temos hoje Né Tá no Pop Geeks Tem lá A matéria Que veio a hora Semana passada Através do Tech 5 Da Gix Mas fala o que temos pra hoje É só o que temos pra hoje Caô É só o que temos pra hoje E você Gix Você pagaria Com um aplicativo Do WhatsApp? Ah Eu não sei A gente já paga Tuta coisa Né Netflix É Amazon É serviço de games E aí Tem que pagar Agora que tem aplicativo Tá surgindo Na verdade Um monte de aplicativos Pra ficar com o nosso Dinheirinho Né Então por exemplo O Mercado Pago Tem outros Software do gênero Eu não consigo lembrar Tem um outro Que tá todo mundo usando Agora também Né E a coisa Você lembra Ju? Não Também tá fazendo Que sim com a cabeça Sim Só que não Né O fato é Tá todo mundo Querer ficar com o nosso dinheiro O Facebook Pay Por exemplo Eu desconhecia O Paypal Já é mais conhecido Que todo mundo Né Sim O Paypal Todo mundo quer ficar Com o nosso rico Dinheirinho E um dinheiro Que quase não existe Mas porque é virtual O tempo todo Agora né Ninguém mais pega Um real na mão É só moeda Porque nem nota Existe mais É nem nota Não tem mais Muito bem Mas essas são as informações Portanto do Tech 5 De hoje Né E Gix Você é sempre muito bem-vinda Obrigado pelas suas informações A gente continua te aguardando Pra quando você vier Pra São Paulo Pra quem não sabe Ela está aqui Nas imediações Da capital Né Quando você estiver por aqui Por favor Você é a nossa convidadíssima Pra acompanhar aqui E compor a bancada Com esta Nobre trinca Que está aqui hoje Por exemplo Tá bem minha querida? Tá certo Então Caô Pode deixar Que quando for pra São Paulo Eu vou aparecer aí Marcar presença Presencialmente assim Não só pelas Inter... Inter... Telefones da vida Sim Pelas intervenções virtuais Né Remotas Exatamente Mas ó Quando vier Não faça com a Ju Vem e traga pizza Tá bom? É Paga pelo WhatsApp Inclusive Quando vier Que é pizza Isso Paga pelo aplicativo Do WhatsApp Gente Obrigadíssimo Querida Tá certão gente Um beijo Beijo Até mais É Olha só Minha gente Mas no fim das contas É trollagem o negócio Né Ou ainda não é sério Ou não O que você aprendeu Tudo de WhatsApp É boato Ok Muito bom Mas olha Interrompemos aqui Para um breve Tech 5 Lembrando que Isso é semanal Ou seja A Gix volta Na próxima terça Por volta De umas 8h20 8h30 da noite Pra nos passar Esses conteúdos E informações Relacionadas A tecnologia do momento Lembrando que Hoje No Pop Geeks A informação Que a gente falava Era sobre o aplicativo Do Uber Que agora ele vem Com um código Um código Pra você Você acredita que Quando eu peguei o Uber Uma vez Precisou Falei Olha só Como a gente Atualizado Nas notícias Entrei E era uma mulher Adoro Uma mulher Uma motorista Linda Incrível E aí ela pediu O código E eu recebi Olha Informadíssima Ou seja Já está valendo A questão do código Quando a gente lançou A notícia Semana passada Era para Dentro de alguns dias E já está Portanto disponível Muito bom Mas é o seguinte Mas olha Sem mais delongas Vamos continuar O bate-papo Aqui com o Lodi Se bora Bom demais Quero falar Um pouquinho Sobre Uma produção sua Que eu me inspirei E também acabei Produzindo um texto Que foi sobre O Coringa E a periferia Texto muito bom Seu Muito bom Eu vi Muito bom mesmo E que realmente É um ponto de vista Que outras pessoas Precisam compartilhar A gente precisa entender Tudo bem Ah Porque eu digno de Oscar Mas vai ter uma crítica social Interessante Para outras pessoas Analisarem Não é só Eu lembro que Muita gente Estava falando Principalmente Muita mina E principalmente Muita gente branca Falando sobre o Coringa No sentido dos incels Mas pra gente O rolê é outro É de outras preocupações Não é à toa Que a galera Sal grosso Falando sobre os que não estão ali Pô É bom demais É bom demais Sem dúvida alguma Eu acho que é aquilo Que o Carl tava falando Sabe Tipo Você tendo uma chance De dar oportunidade Pra alguém É assim que você vai descobrir Pessoas novas E boas Sabe Porque às vezes Você pode ser Boa do jeito que você é Você pode ser Nossa A pessoa mais esperta do mundo Que sabe de tudo Mas se ninguém te der Uma oportunidade Você não vai ser ninguém Sabe Você vai continuar sendo só Aquela pessoa que sabe de tudo E ninguém quer te ouvir Porque ninguém te dá oportunidade Então É isso É sempre a oportunidade Sabe que eu lembro Que não mudando de assunto Mas enfim Eu tava lendo uma vez Aliás assistindo Uma entrevista Do Gilberto Gil Ele falando dos primórdios Quando ele ainda não era Uma pessoa conhecida Que enfim Aquilo que viria a ser Os novos baianos As pessoas se reuniam E batiam um papo Então eu encontrava lá Moraes Moreira Caetano Consuelo E numa determinada ocasião Diz que ele tava chegando Aí diz que ele ouviu alguém Falando assim Ih lá vem o Gil de novo Ele vai querer tocar Aquelas músicas esquisitas E o pessoal só queria tocar Orlando Silva Só queria tocar aquelas coisas Que enfim Que eles gostavam E aí chegava o Gil Enfim Que a gente conhece A vasta obra dele hoje E tem uma diversidade Uma qualidade incríveis Mas a época Era muito novidade Lá vem ele Então é bacana Você vê também Que todo mundo começou De alguma maneira Quer dizer Ninguém contesta A obra e a discografia Do Gil hoje Sobretudo O posicionamento político Dele e outras questões Mas Você tem que começar De algum lugar E são espaços Que a gente passa a ocupar É uma resistência também Desses ambientes Desses eventos Do mercado de consumo Também Que a gente passa A ocupar Então quando você Chegou a esses espaços A esses eventos Como que você se sentiu Como hoje Você passa a incentivar Outras pessoas A participarem também Nossa Até hoje Tipo é novidade Ainda pra mim Porque mano Eu fui na CCXP No ano passado Eu tipo Meu Deus Mano do céu Nossa Eu queria tirar foto De tudo Eu queria tudo E agradeço muito Tarifacom e Netflix Que me patrocitaram Nessa ida Muito bom Muito bom Então A Comic Con Experience A CCXP É um evento Que eu vou Desde a primeira edição 2014 Porque Nerd Nerd É um evento Do ano Porque tipo O meu canal Ele começou em 2012 Então em 2013 Ali Eu já tipo Consegui uma certa Relevância no meio Porque Não era que nem Hoje em dia Que os filmes de super-heróis São blockbuster Todo mundo ama Usa Sabe Tipo em 2012 Só tinha o primeiro Vingadores Então Como eu era um cara Que tinha mais lido Quadrinho do que Associação com filmes Eu tinha mais informação Dali Sabe Da fonte E isso Chegou a crescer Pra caramba Por isso E aí eu conseguia Ir na CCXP Por imprensa Todas essas Desde a 2014 Até o ano passado Eu nunca paguei Pra estar lá Sabe Tipo Porque eu não ia ter Condições financeiras Nenhuma Pois é Tanto de estar lá E até pra gente Consumir os itens Ou comprar ali É uma luta Porque tipo Você que nem você Você mora no Capão Redondo Eu moro em Goianás São dois extremos Pra gente chegar Aonde é a Comic Con A gente chega às duas horas Duas horas e meia No mínimo A Comic Con Normalmente ela é super central Gente Eu não tô entendendo Super localizado No cerne de São Paulo Não, não é gente Não é tanto É o fim do mundo E aí Qualquer lugar é longe E mesmo esses outros eventos nerds Também tudo no centro Não criticando Porque é um espaço Que as pessoas vão chegar É maravilhoso lá Só que é longe É um deslocamento Pra gente É um custo É um planejamento É quase um acampamento ali Que você pensa no lanche Você pensa na água Você pode chover Vai ficar frio Tem um monte de questões E quando eu comecei A participar desse evento Foi um choque pra mim Cultural E de diversas formas Porque eu nunca me imaginei Nesses eventos Eu nunca me imaginei Tipo Fazendo o que eu faço Até mesmo hoje Sabe Porque é o que eu falo Muitas vezes em palestras Assim Como a gente cresce em periferia Muitas vezes as visões Que a gente tem de exemplos Dos nossos lados São segurança Você trabalhar de segurança Sabe Trabalhos públicos Empresa terceirizada É isso E não que esses trabalhos Sejam ruins Nada disso Sabe Mas é Que você não tem um exemplo Tipo Nossa Meu pai é advogado Ninguém cresce aspirando Vou ser segurança No supermercado Exatamente É isso E é as únicas oportunidades Que você tem Você sobrevive Mas não é a sua aspiração E vejo uma crítica Aqui no sistema educacional Porque as vezes Entre a roda de professores O que a gente ouve É isso Ah esse daí Vai trabalhar só Em tal profissão Aí ó E de uma maneira assim Ruim né De uma maneira negativa E eu como professora Eu me sinto muito triste Muito mal De imaginar ali Uma possibilidade Com limite Pra eles Essa predestinação Chancelada já O cara não sai disso E o que é ótimo Poder romper Eu procurei um caminho E eu rompi Com o status quo Que é assim É o padrão pra todos Porque é onde a gente inspira Os nossos E é isso Tipo Na Comic Con do ano passado Foi a primeira Comic Con Assim que Eu fui pra trabalhar Tipo Eu fui convidado Pra estar lá Pelo Omelete Pra fazer as lives Pra eles Criar conteúdo em si Ser um apresentador E pra mim Foi surreal Porque eu recebi Muito comentário Da galera Assim tipo Nossa Muito bom ver alguém Como eu aí Fazendo isso Sabe Tipo Rola essa identificação Muitas pessoas Não acreditam nisso Acham que tipo Ah Isso que vocês falam De se ver representado Eu nunca vou sentir É porque você Sempre foi representado Então pra você É algo natural Sabe Tipo Não tem o porquê Você querer brigar com isso Agora quando você Ver um cara ali Que é que Eu sempre falo isso Cara Nas palestras Em todo lugar Para em todo mundo E pensa assim Tipo Cinco canais De youtubers negros Que vocês acompanham Tenta listar na cabeça Sabe Eu sempre listo Tipo O PH Santos O Guto Do Cronauta Eu coloco eu Aí eu fico Tipo Já tô pensando E eu tô falando De cultura pop Eu não tô falando Tipo Natalinelli Eu não tô falando Tipo A Gabi de Pretas Que são canais Mais vocados A militância É muito difícil Você ver ter Criador de conteúdos negros Que vão Pra cultura pop Assim como Nós temos Jovem Nerd E outros Sabe Porque muitas vezes Eles ficam presos Nesse negócio Tipo Não Eu tenho que lutar Eu tenho que fazer Não que seja errado Mas é que às vezes A gente precisa De mais criadores De cultura pop Falando de filme Sabe Não só nessa questão Porque a gente Não tá só pra ser O Wiki Preto A gente não tá só Pra ser colocado Na caixinha Que vai explicar Só sobre Conteúdos negros Ou sobre Falar sobre Personagens negros Na cultura pop E acabou O que é bacana É que O Perifacon Ele veio justamente Como a gente Dizia ainda há pouco Dar palanque Pra que essas expressões Surjam E a gente tem visto Pessoas que Enfim Que já tem uma produção Que já querem Já tem a voz E já querem falar E aí finalmente Aparece um espaço Em que é possível Ter um diálogo Com outra esfera Da sociedade Isso é muito bom E mostrar que o público De periferia Sempre consumiu Cultura pop Tipo, a gente Sempre consumiu Não é porque Às vezes você não vê A gente em eventos Que a gente não consome Tem muita gente Que acha que Periferia é só a pipa Futebol Bolinha de gude É também Tudo isso é muito bom E o maneiro é isso Porque a gente tem Espaços de gibiteca Vou dar o exemplo Lá na Leste A gibiteca balão Com eventos Com apresentações De filme E que não precisa Ser só aquele espaço Gourmetizado De uma hamburgueria Nerd Ou de um lugar Assim Então a gente Tem que democratizar Esses ambientes Esses espaços E pra quem é Chefe ali Dono das coisas Todas E que tem que Chamar a gente Por favor Chama nós É E eu digo que Eu não comecei já Com essa cabeça Que eu tenho hoje em dia Não é assim Tipo, nossa Ele sempre pensou assim Eu tive esse meu choque De eu descobrir Que eu sou negro Em 2017 Tipo Até porque A representação De personagens Pra gente Também era mínima Nos desenhos Nos filmes E pá E até mesmo Na questão De onde eu morava Como eu morava Na periferia ali Da Zona Leste Todo mundo Que eu via ao meu redor Era igual eu Então tipo A primeira vez Que eu saí pra fora Que foi num evento Que teve Essas Social que eles fazem Com artistas Que eles trazem Eu tava num evento desse É um amigo meu Que trabalha na Red Bull Ele olhou pra mim E falou Nossa Lodi Você percebe que você é O único negro aqui Aí tipo Meu mundo Foi outro assim Sabe Foi um bagulho Que quebrou um vidro Assim E aí eu comecei A perceber Eu falei Caraca É verdade Tipo Tá Na onde eu moro Tem pessoas brancas Mas É uma situação Muito diferente Do que eu tenho hoje Porque Quando eu vou num cinema Eu não vejo outros Influenciadores Que nem eu Pra gente ficar Trocando ideia Agora que eu tô conseguindo ver Que eu sinto que a gente Tá conseguindo Que boa notícia essa Sim Mas me chama pra ir no cinema também Sim E é até bom sabe Quando a gente vê Porque é outro papo Que a gente tava falando Mais cedo É outro papo É outro rolê Assim a gente não fica Só preso naqueles Mesmas conversas Sabe A gente se sente Tão de boas Assim É outra rolê Assim É muito surreal E que assim Esses tipos de programações Vou dar o mesmo exemplo De Ah é uma premiere De cinema É um espaço elitizado É um filme Que vai ser legendado É um ambiente Que vai ter um público X ali Que vão reclamar Pra caramba De Ai Mas nossa A sessão do Releão Não foi 3D Gente Eu tô me sentindo Privilegiada De estar aqui Eu me arrumei Como a própria Deusa A Rainha Leoa A Rainha Leoa Pra estar aqui Tem gente reclamando Porque ai Não é em 3D E tem críticas Que eu sempre penso assim Ai não teve lance Isso eu reclamei também É reclamo E sempre tem aquela As críticas que a gente entende Que quando o cara É mais técnico Realmente ele é Formado em cinema Então ele vai E tem aquele cara Que tem que criticar Tipo Ah Eu não veria com o meu filho Porque eu acho Que meu filho não riria Desse filme Sabe Ai o uniforme dela Não tem decote É Tipo Eu fico Cara Eu penso muito mais Tipo Nossa Será que meu filho Gostaria desse filme Se eu trouxesse Sabe Eu penso no meu filho Não eu Que as vezes O filme nem é pra mim Sabe Tipo Eu fui ver Sonic Por exemplo E eu amei Eu falei Nossa mano É um filme que meu filho Os críticas vão ficar É Sabe Você já foi ver A premia do Sonic Foi Foi Você veio aqui Fazer inveja Com certeza Alguém põe esse moço Pra fora por favor Pode buscar a Pits agora E que eu acho da hora Porque quando a gente Tá nesses eventos Nesses espaços A gente sempre Tá pensando nos nossos Sim Porque eu Vou dar o mesmo exemplo Da CCXP Eu tava ali Eu tava me sentindo Entre outras pessoas Ali Da Da minha quebrada E tal Mas você fica pensando Pô Um grupo de alunos meus Ia curtir isso Exatamente Uma aluna que falou Que nunca teve uma camiseta De Star Wars Aí eu chego lá E as camisetinhas lá Tipo 70 pau Aí você fala Não ia alcançar estar aqui E estando aqui Não ia alcançar Esse nível de consumo Sim Então é muito importante É assim Essencial Terem eventos Como Perifacon Ou outros eventos Que sejam de anime Pessoas ali Que vão curtir Todo esse universo De cultura pop E que seja Que tenham acesso Pra muita gente Sim Ô Ju Minha Deusa Vamos à parte final Aqui do bate-papo O Lodi continua Com a nossa sequência Porque você ainda Tem que falar Do Nerds empoderados Nerds empoderados Eu quero falar Sobre séries da Netflix Eu ainda quero falar Da exposição do Da Vinci Amada Então Continua Última pergunta Sobre machismo Homofobia Na cena Da cultura pop Nessa realidade Ali dos influencers Quais atitudes Que a gente Como pessoa pública Vamos colocar Todo mundo Nós aqui Que tem que ter Pra que geral Se sinta incluído Às vezes assim Ao produzir um vídeo A maneira de se comunicar Na gente também Ali na nossa Comunicação de rádio Como que a gente Precisa incluir A todos Nesses conteúdos Que precisam ser Bem produzidos E quais os cuidados Pra atingir Essas pessoas Sem ofender Uma coisa Que eu tomo Muito cuidado Assim Que é o que você fez Basicamente Eu sempre procuro Uma pessoa Que eu sei Que manja mais Daquele assunto Seja ele LGBT Ou de repente Se é um assunto Que eu falo Nossa eu vou falar Sei lá As mulheres Não sei o que Aí eu tipo Pergunto Você acha que Essa minha pauta Que tá estranha Tipo Eu passo pra essa pessoa Pra ela me falar Tipo Não Muda isso daqui Teve muita coisa Minha Tipo O projeto Rap em quadrinho Foi um Onde a gente pensou Não vamos colocar As mina Tudo Que nem é Nos quadrinhos Sexualizados Sabe Vamos colocar Com respeito Não só porque Tipo É o mínimo Que a gente deveria fazer Mas porque São pessoas Que a gente admira Também Sabe A gente tem Do mesmo jeito Que a gente tem As nossas lutas Elas tem as delas Então eu sempre penso nisso E outra né Tipo Respeitar a luta Do próximo Que eu acho Que é o mínimo Assim sabe Porque eu penso assim Do mesmo jeito Que eu sou negro Hétero né E luto pelas minhas calças O cara que é gay E preto Ele também tá lutando Pelas dele Então não tem O porquê eu chegar lá E querer atrapalhar O rolê dele Sabe Então eu acho que Tipo A gente tem que ter empatia Prazer pra colar junto né Exatamente Tipo Toda luta contra Um tipo de abuso Qualquer coisa assim do tipo Tá junto com a nossa Tá ligado Não pensar assim Tipo Não Esse cara aí Só porque ele é gay Eu não vou fechar com ele Não Não Tipo Cara Ele passa por coisas Que é parecida com a sua Só que você não tá conseguindo entender Por causa do seu preconceito Então é você tentar Tipo Sempre trazer junto assim As pessoas Eu acho que até As maneiras que a gente Se comunica né Algumas palavrinhas Algumas maneiras Que a gente usa no termo É que a gente da quebrada Costuma usar muito O mano É o mano A minha e aí mano E às vezes Na nossa maneira de se comunicar A gente afasta Sei lá Um público feminino Porque a gente falou muito mano Cara Porque são coisas Que a gente costuma falar Mas se de repente Com uma mina assistindo Ela fala Ah acho que esse cara Fala de quadrinhos Fala pro cara Sei lá né Num exemplo do seu Ou se fosse pra gente A gente tá se comunicando Mas é com um grupo fechado Não É pra geral É pra galera E tem até mesmo Um negócio de você Uma vez aconteceu Um fato comigo E com a Flávia Gazi Que a gente Eu e vocês devem conhecer ela Provavelmente né São amigos eu acho A gente tava conversando A gente também quer você aqui Tá Flávia Aí Flavinha Você tem que vir Chega mais Eu e ela tava conversando No atos Tipo Nossa já tinha que acabar o Batman Tá ligado A gente já tá enjoado De filme do Batman Tava eu e ela Conversando sobre isso no atos Aí ela resolveu jogar No twitter dela isso Ela falou Nossa como eu e o Lodi Tava conversando aqui Tem que acabar os filmes do Batman Já enjoamos Isso era uma brincadeira nossa E aí teve um cara Que ele chegou e falou Ah provavelmente você nunca Leu Batman Como você sabe né Lodi Claro Aí eu fiquei tipo Claro que não Aí eu peguei e falei Pô cara Só porque eu sou o homem Você quer falar que Eu sei e ela não sabe Não faz sentido Então você nunca deixar também Esse desmerecimento Sabe Tipo Quando as meninas às vezes Colam no meu canal Com alguma dúvida Alguma coisa Eu nunca penso assim Tipo Nossa A menina não sabe de nada Não Você tem que tratar como igual Tá ligado Não pensar assim Tipo Só porque ela é mulher Ela nunca leu Isso aí já é um pensamento Isso é tão típico aliás Nossa e tem muito isso cara É muito bizarro É muito bizarro Deixa eu te fazer uma pergunta também É pro Perifa com dois A missão A gente pode esperar novidades? Ah sim cara Tem spoiler pro programa? Ah eu não posso dar Porque O cara não traz pizza Não traz história Não traz nada Brancamento Eu não posso Mas eu posso dizer Que tem muitas marcas boas Envolvidas Graças a Deus O evento cresceu De uma forma que tipo Realmente Marcas de respeito E boas Estão se envolvendo Pra trazer mais conteúdo Pra galera da periferia Os participantes das palestras Ontem no Twitter Eles anunciaram Que eles estão já Até contratando pessoas Pra trabalhar Olha isso Empresas Empresárias Sabe Tipo Eu fico muito feliz De ver os meus amigos Virando empresários Nesse nível Pra quebrada Sabe Tipo Eu espero que esse evento Eu quero até profetizar isso Que eu já falei muito pra Andresa Eu espero que o Perifacon Não fique só em São Paulo Sabe Eles consigam fazer uma forma De ir pro Rio Apoiadíssimo Muito bem Tem periferia no Brasil inteiro Coloca o nós É exatamente Exatamente isso Tipo mano O Rio de Janeiro Também tá prezando pra caramba Leva um braço de vocês Pro Rio Sabe E Bahia Ceará E vai Vai expande Até onde vocês veem Que tipo Tá A gente já expandiu Até onde a gente consegue Eu espero muito Que a Perifacon Chega nesse nível Porque eles tem Todo o potencial do mundo Muito bom Você continua Você continua conosco Aqui na bancada As suas intervenções E suas opiniões Serão muito bem vindas Obrigado Mas Ju Minha Deus Sim Bora for Nerds Empoderadas Que eu tenho Exato Dicas Vamos pedir um pequeno Break de áudio Só pra gente ouvir Aquela trilha bacana Que a gente tem Vambora Indicações preciosas De séries originais Netflix Com protagonismo Feminino O primeiro deles É Queen Sono Por enquanto Só temos uma Prévia Um trailerzinho É a primeira série Original africana Produzida pela Netflix A estreia Tá marcada Pra 28 de fevereiro Então logo vai Mas teremos Agora só contando Aqui rapidinho Um resumo Queen Sono É um drama De espionagem Que contará A história Da personagem Homônima Vivida por Pearl Tussi Que teve sua mãe Assassinada Quando criança E depois de crescer Se torna Uma não convencional Espiadorona Ai eu amo Série de espionagem Sou adorando Sou preta maravilhosa Dedicada a proteger As pessoas da África Ai que linda Que da hora Durante algumas missões Ela acaba descobrindo A verdade sobre a morte Da sua mãe E 28 de fevereiro Teremos Estreia Então na Netflix Agora bacana Duas coisas bacanas Que se mostram Primeiro Pearl Tussi Que é o nome Da personagem Pearl que é um nome Bastante convencional Enfim Para as pessoas De origem britânica Norte-americana E Tussi Que tem tudo a ver Com a origem Africana E outra coisa Muito legal A espiã Durona A gente está acostumado Com 007 Vai ser muito legal Ver a mulher dando pancada Em todo mundo Gosto Muito legal Continua Ju Segunda indicação Lunanera Produzida É escrita e dirigida Por mulheres Tem um livro homônimo A terceira produção italiana Estrela na Netflix Estrela no dia 31 de janeiro Então já está disponível Para nós assistir Ambientada em 1600 Na Itália No meio da Inquisição A trama de Lunanera Acompanha a Adice Uma parteira de 16 anos Que se refugia Em uma misteriosa comunidade De mulheres na beira da mata Depois de ser acusada De feitiçaria Devido à morte De um recém-nascido A jovem então Passa a ser forçada A escolher entre O amor proibido Enfim gente Quem gosta de romance Beleza Ok Eu estou só E esse acabou de estrear Né Ju Esse daí Já está Já está aí Então simbora assistir Né Muito bom Esse amor proibido Pelo filho do líder Dos caçadores de bruxos Então é aquele amor Né Tal Romeo e Julieta E ela também tem aí Essa escolha Né Uma estrada Que vai levar ela A se tornar a líder Desse misterioso Grupo de mulheres E a autora Que também tem ajudado Na Nos roteiros E tal Ela disse ali Algo muito importante Que eu Quero mencionar Na verdade Ler aqui Nos últimos anos Há um evidente foco feminino Nas produções As bruxas Nada mais são Do que a oportunidade De falar sobre Mulheres rebeldes Capazes de lutar Por independência E contra superpotências Como o patriarcado A igreja O estado E a cultura machista Então essa série Produzida Escrita Dirigida por mulheres Tem uma poderosa Mensagem de apoio A todas nós Incluindo situações Que apesar De se passarem Né Séculos atrás Na história Lógico que se refletem No nosso cotidiano Até porque parece Que a gente está voltando Para a idade média Tá bonita O que mais temos aí Terceira e última dica As telefonistas Temporada final Essa série É uma delícia De assistir Ela é meio novelão Mas é aquele novelão Tão bem produzido Com tanta tensão Com tantos momentos Importantes Ali que envolvem A Espanha Da década de 20 Né Em 1920 Que agora a gente está Na década de 20 Em 2020 Mulheres no comando Elenco bem alinhado Tensão História ágil Tempero certo Diversidade Muitas situações Que são comuns Mulheres de todas as épocas A gente volta A colocar esse assunto ali E localidades São muitos motivos Para a gente acompanhar Essa série A primeira parte Da temporada final Vai ser agora 14 de fevereiro Então nessa última Temporada quarta A gente já viu Umas situações ali Que você perdeu o ar Agora Temporada final A primeira parte 14 de fevereiro A segunda parte Provavelmente Segundo semestre Então na Espanha em Guerra Essa trama ali Que a série começou Em 2017 E tal Enfim Mas que ela mostra A Espanha Dos Né De 1920 Porque as telefonistas Ou chicas del cable Porque são quatro mulheres Que se unem Porque Trabalhavam juntas Numa companhia telefônica E todas elas Assim Né As atrizes Enfim Trabalham tão bem Que formam um grupo Muito coeso Assim como todos nós Da hora Muito bom Excelente São as dicas de hoje Portanto Nerds Empoderadas Aqui com a Ju Oliveira E é bacana Só pra gente não perder tempo Eu nem vou pedir Break musical E eu vou pedir A gentileza Da nossa produção De entrar ali De entrar ali Com o vídeo Que a gente achou Ali na internet Que mostra um pouco Do que é Essa exposição Que foi criada Na verdade Na Itália Que é o Leonardo da Vinci De 500 anos Inédita no país E na vida E na vida E na vida desses visitantes Muito provavelmente Uma coisa Uma coisa muito Reconhecida A gente sabe Inclusive Que parte Da igreja Nem era muito favorável Ao perfil de ação Do Da Vinci Muito inovador Muito pra frente Ele fazia uns estudos Anatômicos Em que ele dissecava Corpos E não era permitido Esse tipo de coisa Então o cara Se virava Como dava E deixou um importante Legado também Na medicina Por conta disso A exposição Foi criada Pelo Museu Leonardo da Vinci Em Roma E conta a colaboração De diversos especialistas E historiadores Da Itália E da França A exposição Foi criada Por uma empresa Australiana Chamada Grande Exhibitions Enfim Você pode ir lá No Miss Experience Pra acompanhar Essa exposição Sem dúvida Deve ter uma Mona Lisa Lá pra você fazer O sorrisinho do lado Tem No caso da Mona Lisa Inclusive Eles pegaram Um especialista Que fala Sobre toda essa Mística Que existe Em torno Da obra Máxima Do Da Vinci Do sorriso Enigmático Dela E outras informações É muito bacana E você acompanha Isso Ali na Pela da Barra Funda Onde é Esse evento O endereço Pra quem quer saber Tá aqui É Água Branca Rua Vladimir Herzog Número 75 A exposição Ela acontece De terças Até domingos Incluindo os feriados Das nove da manhã Até as sete da noite E acaba Primeiro de março Então vá Você que tá na capital Paulista Vá lá Tem transporte Do metrô Barra Funda Pra lá Disponível Pro próprio governo De São Paulo Você Vindo Vindo daqui Das proximidades Ou de outros lugares Vá na exposição Porque vale a pena É muito bonito A gente tem o vídeo Também mostrando Como é que funciona Essas projeções Essas imersões É muito bacana Você já foi ver Olha ainda não Mas eu fiquei com má vontade A Ju não foi ver O Leonardo da Vinci Não trouxe a pizza Chega Não vou falar mais De pizza Tá bom Tá bom Tá gente Falou Valeu A gente tá no finalzinho Importante Olha só Tivemos portanto Aqui hoje Informações Sobre a exposição Da Vinci Falamos sobre Nerds Empoderadas Tivemos o Tech 5 Com a Gix Falamos também Das fofuras nerds O Ju Tudo que você tiver De fofuras nerds Você manda Que a gente vai fazer Novas sessões Tem tanta coisa legal Vale a pena A gente vai ficar mostrando Aqui pra vocês também E em linhas Muito gerais Portanto Esse aqui Foi o live E hoje eu queria pedir Ao outro pra fazer Suas considerações finais Suas palavras Tem um minuto Pô primeiramente Eu agradeço muito Pelo convite Que vocês fizeram É uma honra Estar aqui Eu já tinha visto Vocês na Campus Party Se não estão enganados Sempre ali com os espaços Tipo É uma honra Estar aqui hoje Com vocês aqui Espero participar mais vezes E trazer os outros amigos aí Flavinha Você já tá intimada Sacou Sacou Tem que vir Tem que vir E cara Obrigado E galera É isso sabe Eu não tenho mais O que agradecendo Por essa oportunidade Gostosa Que vocês me deram Pra estar aqui hoje Obrigado Obrigado Parabéns Pelo Facom Parabéns Pela exposição Rap em quadrinhos Rap em quadrinhos E Ju 30 segundos Pra você Minha querida Salve Beijos Alô Bahia Engraçado Engraçado É que eu chego Todo esse periódico Aqui A Ju vai assim Salve Beijos Eu sou uma pessoa Delicada Tem gente que tá lá na Bahia E não trouxe acarajé Pra ninguém Diga-se Ah, eu comi todos E a gente Esse aqui foi o Live Pop Geeks Número 003 De 4 de fevereiro de 2020 E você está aqui na Rádio Geek Apaixonados pelo que fazem E você está aqui na Rádio Geek